Então pessoal, beleza? Acabou de sair uma mais nova atualização aí no WhatsApp do Android. Isso mesmo, chega aí de sair atualizações para o iOS e não sair para o Android. Muitas funções estão aí próximas a chegar no WhatsApp, já falei de várias funções que ainda não chegaram no WhatsApp, que sim, vai chegar pessoal. E uma atualização que chegou agora, mas apenas está disponível para os usuários que são beta no aplicativo do Android, é os novos emojis aí que saíram no WhatsApp. Isso mesmo, saíram novos emojis no WhatsApp, que vocês podem estar aí se interagindo com seus amigos. Mas para mim, eu acho que essa nova atualização aí de novos emojis, eu acho que não seria muito importante agora, agora nesse momento que nós estamos vivendo no WhatsApp. Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês, mas para mim deveria estar chegando aí, pois muitos aplicativos já lançaram o modo escuro. Agora, quem lançou o modo escuro foi o Mensage, lançou ontem. E eu tenho um vídeo que eu falei sobre a nova atualização do Mensage ontem, caso você ainda não viu, assista ao nosso último vídeo, beleza? Então, também pessoal, queria que no WhatsApp saísse esse modo escuro e vai sair. Já falei sobre essa nova atualização aí para vocês. Quem descobriu isso foi o Info, a Beta Info, que é um portal lá do Twitter que descobre sempre novas atualizações aí do WhatsApp, beleza? E saiu uns novos emojis aí do WhatsApp, mas está disponível apenas para a função aí de testador beta. Então, se você não for testador beta, corre para o WhatsApp e tente aí ser um testador beta, beleza? Então, os novos emojis estão aí misturados nos emojis antigos do WhatsApp, mas o WhatsApp falou que vai lançar novos emojis, muitos mais emojis aí. Com certeza vai lançar mais de 200 emojis aí durante o ano para vocês aí, usuários do Android e também do iOS, beleza? Então, essa foi a atualização de hoje, espero que tenham gostado. Foi uma atualização rápida que eu venho trazer para vocês, beleza? Já corri para fazer o vídeo e é isso, até a próxima, é nóis!